Eita, que feriado do meio da semana é bom, né? Porque dá um descanso na semana toda aí, que eu sei que é uma correria. Que tal você aproveitar pra ficar também mais bonita? Vamos conversar agora sobre o Salão Estúdio S? Lá você encontra os melhores tratamentos para os seus cabelos. Hidratação, escova, escova definitiva, make e ainda pode contar com uma sala VIP para o dia da noiva e debutante. Tudo com muito conforto e carinho, viu? E essa semana, o Estúdio S está com uma super promoção. Você que é loura e está com os cabelos assim meio amarelados, aproveita e faz matização mais escova por R$ 60,00. É, o Estúdio S fica na rua Gabriel Gonçalves, número 34, no Aleixo. Ligue e marque sua hora, 3236-5678. Pode ligar pra lá e falar com a Sandra Lins. Sandra, eu quero marcar minha hora pra fazer minha matização. Falar nisso, Sandra, daqui a pouco eu vou aí fazer uma escova, viu? Hoje, o Estúdio S fica aberto até às 2 horas da tarde. 11 horas e 9 minutinhos. Você que está aí do outro lado não pode deixar de acompanhar o programa da comunidade e ligar pra gente também, 3307-3951 e 3307-3952. Olha só, gente, vamos atualizar as informações do nosso helicóptero, que acabou caindo depois de colidir. Segundo as primeiras informações, as primeiras investigações, o helicóptero acabou batendo em uma árvore e caiu entre Atalaia do Norte e Benjamin Constant. Os corpos das vítimas do acidente foram resgatados na tarde de ontem e foram levados para o Hospital Militar de Tabatinga. A identificação dos restos mortais será feita por exame de DNA e essas informações são extraoficiais, viu? Provavelmente em Brasília. O acidente aconteceu aí na última sexta-feira. O helicóptero se chocou com uma árvore, segundo as primeiras informações, e ficou totalmente destruído. A aeronave e os corpos só foram encontrados cinco dias depois, nas imediações ali da cabeceira do Igarapé, no São João, próxima à cidade de Atalaia. A bordo estavam cinco pessoas. As indígenas Marceleia Cruz dos Santos Marubo e Marcelânia Souza Silva, as duas grávidas de sete meses. A acompanhante Luciana Guedes do Carmo, Luzia Fernandes Pereira e a enfermeira, que era a enfermeira e ainda o piloto Alexandre Souza Silva. A gente falou hoje mais cedo com o filho da enfermeira, o Yuri Fernandes, e ele disse que essas informações foram fornecidas aos familiares. Eles não tiveram acesso aos corpos, não puderam ver nada, nenhuma situação devido à violência do acidente. Os corpos estavam aí, impossível de serem reconhecidos, e realmente essas são as informações extraoficiais que são fornecidas. Está na cidade o ministro nacional de saúde indígena, lá está em Atalaia, inclusive, Arthur Quioro, e ele está fazendo esse atendimento. Não veio por causa disso, veio para poder verificar como é que está aí o trâmite da saúde indígena no geral, e acabou chegando no momento em que essa notícia é dada aí para toda a cidade, também para a tribo Marubo, que está acompanhando aí a perda desses dois índios, dessas duas indígenas que estavam aí nesse helicóptero. A nossa produção falou mais cedo com o filho da enfermeira, o Yuri Fernandes, ele não tinha condições, claro, de conversar conosco, mas passou essas informações e nesse momento ele está em Tabatinga, aguardando o que é que vai acontecer, como é que vai ficar aí o reconhecimento do corpo, a entrega do corpo, a identificação desses corpos, e a entrega para os familiares. O Yuri Fernandes, que é filho da enfermeira, disse que não está esperando, está aguardando, não foi uma informação oficial, ninguém ainda passou essa informação oficialmente para eles, eles estão com essas notícias aí, extraoficialmente, e estão aguardando. Infelizmente, essa notícia é uma notícia triste, que deixou todo mundo aí muito, muito abalado, né, por causa dessa história toda, infelizmente, foram cinco dias de busca, e no final das contas, ninguém foi encontrado vivo, e a gente aguarda as informações aí, para saber como é que vai ser feito, como é que vai ser feito o reconhecimento dos cinco corpos. Existem ainda várias especulações, né, o pessoal já está levantando aí situações de que o piloto pode ter se distraído, de acordo com algumas especulações aí, ele estava ao telefone com a namorada, avisando que estava chegando, tudo isso são notícias, todas essas notícias são notícias que não foram oficialmente fornecidas, não dá para saber se realmente essas notícias procedem, eu acho muito difícil o piloto experiente, que já havia feito esse percurso outras vezes, que já sabia direitinho onde é que ele ia aterrissar para poder, pegou o pessoal, as cinco pessoas, pegou as indígenas que estavam grávidas, doentes, então eu acho difícil que ele tenha se distraído a esse ponto, de perder o controle da aeronave e acabar colidindo com uma árvore, né, tudo isso aí vai ser apurado, vai ser investigado e divulgado, para quem está aí acompanhando o programa da comunidade, outras informações a gente vai fornecendo para você, no decorrer do programa, às 6h20 no Jornal em Tempo. São 11 horas e 13 minutos, você que está aí do outro lado pode ligar para a gente, 3307-3951, 3307-3952, tem telespectador na linha do programa da comunidade desse feriado, eu adoro, eu quero é que ligue, que eu adoro receber ligação, é assim mesmo. Alô? Bom dia, Márcia. Bom dia, com quem eu estou falando? Arlisson. Arlisson, fala de que bairro Arlisson? Colônia tem a leite, Márcia. Está em casa, está preparando o almoço, já tomou café, como é que está a vida nesse dia de preguiça? Fizemos um almoço e temos um café com macaxeira, mas quer vir para cá, Márcia? Macaxeira? Ah, meu caboclo, não me desafia, Arlisson. Não me desafia. Mas não está muito bem não, né? Porque você ligou aí para reclamar de alguma coisa. O que foi que aconteceu, Arlisson? Eu estou ligando, eu falei um motivo, eu queria falar um motivo, eu não pedi, Márcia. Primeiro é o transporte coletivo que já tem morando, como é que não tinha leite. A linha 604-085 passa mais de uma hora para passar. E quando a gente vai na mídia, Márcia, o seu pedido vai, só fala, mas não resolve o problema. No dia de feriado, no final de semana, o ônibus serve cinco ônibus para atender oito comunidades que está aqui dentro da coletinha leite. Então isso aí é um absurdo. Qual é a empresa, Arlisson? É global. A empresa é? Global. João Paulo? É global. Global. A empresa é global e está demorando uma hora para passar o ônibus. Aí quer dizer, o Arlisson está com a família em casa, quer ir lá no shopping e dar uma volta, que vai abrir hoje às duas horas, porque o horário hoje é diferenciado, já sabe que vai ter que sair de casa meio-dia, né, Arlisson? Meio-dia. Quando chega, meio-dia na parada, sai dois, três, cinco. É uma casa e um, 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 um pouco. Eles aumentam a passar e não aumentam os ônibus para cá. Feriado, cinco ônibus. Dia de semana normal, são sete. Não dá para fazer a colônia toda. Ele sabe até os ônibus diretivos que são disponibilizados para a linha aí. Arlisson, muito obrigada. Hoje a gente vai tentar manter contato, já vai mandar um comunicado lá para a SMTU, para a Superintendência Municipal de Transportes Urbanos, porque cabe a SMTU fazer essa fiscalização e dar uma satisfação para a gente. Não deve estar funcionando, mas a gente, assim que voltar aí do ponto facultativo, já vai cobrar essas providências, e principalmente, mais uma vez, o que a gente recebe de reclamação de transporte público não está no gibi. Ontem mesmo, semana passada, a gente trouxe aqui algumas reclamações de pessoas que me encontram na rua. Estou passando lá no shopping, estou passando em algum lugar, a pessoa me para e fala, pelo amor de Deus, o ônibus não está passando. É um absurdo. Ontem eu conversei com uma moça que já tinha me reclamado, que eu falei aqui junto com o Amaral sobre a questão das linhas de ônibus que não estão cumprindo os horários e que dão castigo no pessoal que está nos pontos de ônibus. E ela disse que deu uma melhorada e tudo, mas a gente espera que esse serviço seja prestado com mais eficiência. Afinal de contas, não tem nenhum empresário que fica num ramo com prejuízo. Quando começa a dar prejuízo, ele fecha as portas. Se está com as portas abertas, é porque não está dando prejuízo. Então não pode sacrificar o cliente. Porque quem anda de ônibus é cliente. Não está pedindo favor, não. É cliente. 11 horas e 16 minutos, você que está aí do outro lado, ligue e participe, porque lá no Alisson, lá na Colônia Antônio Aleixo, teve, foi, macaxeira no café da manhã. Ainda mandou me chamar. São 11 horas e 16 minutos. Você mandou, vou para o almoço, tá, Alisson? Vou para o almoço, porque eu tenho certeza que essa hora não tem uma macaxeira na tua casa, não. Vamos lá falar dos dias dos namorados? Olha só, gente. A mulherada aí, a macharada fica meio confusa, né? Não sabe o que dá, se dá isso, se dá aquilo, se dá perfume. Mas as flores sempre ficaram entre os presentes preferidos das mulheres. E é um dos itens mais vendidos na semana dos namorados, que está aí chegando. Já é semana que vem, né? Agora, o que pouca gente sabe é que o Amazonas já tem produzido rosas e flores do campo. Um desafio diário. Vamos acompanhar junto aqui a matéria na tela? Rosas abertas, coloridas, são as preferidas na hora de presentear. A maioria das espécies vendidas em Manaus vem de São Paulo ou de fora do país. e quase não há diferença de preço entre as nacionais e as importadas. As pessoas procuram e preferem mais a importada, né? Até mesmo por causa do valor, que venceu mesmo. Então, as pessoas preferem ela, porque é muito mais bonita. Importar ainda é o caminho, porque o Amazonas só produz flores tropicais. Mas o Estado começa a dar os primeiros passos no cultivo de flores do campo. Crisântemos, gérberas e pequenas rosas são cultivadas em Iranduba, pertinho de Manaus. Na área de meio hectare, 80 mil mudas de flores foram plantadas. Tudo era um teste, que começou a dar certo. O desafio aqui é o clima. A gente só produz aqui e só produz para aqui. A gente não consegue mandar para outro canto, porque senão o custo é muito alto. Para diminuir o calor, telas especiais que reduzem a sensação térmica em até 80%. Irrigação automatizada e espaços programados entre uma muda e outra. O verão e o inverno amazônicos influenciam diretamente no cultivo das flores. A partir de outubro, vai ser preciso criar um outro ambiente, colocar lonas pretas para prolongar a noite e garantir que elas floresçam. No inverno, você faz ao contrário. Precisa de mais luz para que ela venha vegetar, crescer. Seu Paulo trabalha 20 anos no ramo. Veio de Pernambuco. Lá foi um dos primeiros a plantar flores. Aqui, o desafio tem sido grande. Aqui é mais úmido e mais quente. A influência aqui do sol, aqui os dias são mais longos. Então, nós estamos aprendendo com isso e algumas variedades não estão sendo possíveis de cultivar aqui. O cultivo de flores é de três a cinco vezes mais lucrativo do que o plantio de frutas. No Brasil, o negócio movimenta dois bilhões e meio de dólares por ano. São Paulo detém 70% do mercado nacional. Até então, plantar flores do campo na Amazônia era algo distante. Mas, aos poucos, a colheita desafiadora vai sendo feita. Muito show, né? Flores sempre são lindas. Flores como essa flor ali é verdadeira, aquela flor toda colorida. Volta aí, Cris, eu quero ver. Eu acabei de olhando aqui, comentando aqui, me chamou a atenção a medida da flor porque não tem mulher... Olha só! Não, mas isso aí não... Isso existe? Essa flor é cimento toda colorida? Ela é modificada geneticamente, essa flor, viu, minha gente? Mas, olha, não tem mulher que não goste de um buquê de flores, né? Claro que o homem tem que ter criatividade porque sua flor não vai ficar o ano todo reclamando, brigando, não sei o quê, e vir querer empurrar um buquê de flores aí no dia do namorado porque a gente não é lesa mais não, tá? Foi isso o tempo, vou logo avisando. Então, vambora juntar aí as flores do dia dos namorados com as emoções do dia a dia. Assim é que é legal, vou logo dizendo, tá? Porque a gente não quer só presente. A gente quer também alegria todos os dias, né? Uma charada que está aqui no estúdio? Estou mentindo? Não, né? Vocês fiquem calados porque a gente é que sabe aqui o que a gente passa todos os dias com vocês, né? O ser humano está com a mão toda queimada de tanto fazer comida para o marido em casa porque lá em casa não tem presente, tem comida. É isso que tem lá em casa. Está aí o pessoal que está aí procurando boas ideias aí e buquês, querendo aí principalmente entregar um buquê legal para a namorada ou para a mulher porque mulher e namorada a vida inteira, mesmo casada, dá uma prestigiada aí nas flores que são plantadas aqui em Iranduba. Muito legal, matéria muito show e bonita de se ver. É isso que é boa, viu? Eu adoro cores. Você não pode botar a cor na frente que eu chamo logo a atenção, né? Está aí, está dado o recado, são 11 horas e 21 minutos. O pessoal tem que ter criatividade para o dia dos namorados. Vamos lá, vamos ter criatividade. Não vai dar só o cinto de pelúcia com flor, não. Dá flor e pensa em outras coisas. Vamos lá. Olha só, gente. Bora falar aí da situação das ciclovias. A gente tem trazido aí durante o ano muitas mudanças, muitas possibilidades, principalmente por causa dos acidentes que têm acontecido aí com os ciclistas, né? E aí pedalar nas ruas de Manaus está cada vez mais complicado. Tem um projeto de um vereador que quer restringir a circulação de bicicletas. A proposta vai na contramão do resto do país que incentiva esse tipo de transporte em todas as regiões e todas as ruas para poder justamente dar acesso àquelas pessoas que usam a bicicleta como meio de transporte. E é o que a gente vai ver agora. Põe na tela para mim. Aqui a disputa por espaço entre ônibus, carro, moto e ela, a bicicleta. As ciclovias que a cidade disponibiliza não atendem à demanda. Muita gente tem usado como meio de transporte. Eu usando a bicicleta eu chego muito mais rápido, né? 45 minutos daqui para lá de bicicleta eu tiro 20. Daniele acorda todos os dias para ir à faculdade e pedala a mais de 7 quilômetros. Graças a Deus eu nunca sofri acidente e eu tenho a sorte de contar com motoristas gentis, mas nem todo mundo tem essa sorte. A qualquer hora ela pega a magrela e sai às ruas. Mas isso pode mudar caso um projeto de lei seja aprovado na Câmara. Segundo o projeto de lei do vereador Jaíldo dos Rodoviários, a proposta é estabelecer um horário fixo para a circulação das bicicletas em dias úteis a partir das 19h30 e nos fins de semanas e feriados em qualquer horário. Reison trabalha vendendo lanches nas ruas de Manaus há quatro anos. Para ele, que utiliza todos os dias a bicicleta, o projeto de lei é inviável. Meu trabalho, o que eu tiro meu dinheiro, né? É ruim, cara. Isso é um problema para nós, né? Já o vereador autor do projeto se defende. Não existe projeto algum para proibir bicicleta, até porque eu ando de bicicleta também, né? O que existe é uma proposta para que a prefeitura através da SMTU coloque placa de sinalização na rua. Um outro projeto de lei agora da vereadora Terezinha Ruiz quer que todos que utilizam a bicicleta façam curso de capacitação para aprender a legislação de trânsito, primeiros socorros e segurança do trabalho. Já o Detran para evitar acidentes vai utilizar bonecos durante os exames de direção veicular para simular a presença de ciclistas no trânsito. Que os alunos que forem tirar a primeira habilitação, seja que tipo de veículo for, ele possa manter um metro e meio de distância como determina o código de trânsito. Enquanto essas mudanças não chegam e as vias não estão preparadas, o jeito é se virar como pode. Eu acho, francamente, que a coisa tem que se adaptar pela maioria. nós temos muito mais carros, muito mais condutores de veículos automotores do que bicicletas. Então eu acho que tem que organizar todo esse pessoal aí e não tirar a possibilidade de um meio de transporte econômico, de um meio de transporte que não polui o meio ambiente e de um meio de transporte rápido, porque não enfrenta o trânsito. Eu tenho certeza que naquele dia que aquele caminhão baú lá desbocou ali pela entrada da Humberto Calderaro com a Avenida Efigênio Salles, que virou ali pegando ali a Efigênio Salles, eu fiquei uma hora e vinte no trânsito, num trecho pequeno ali entre a Secretaria de Saúde até o Enoque Reis, teve muita gente de bicicleta que chegou muito rápido em casa. A cidade toda parou. Você tem uma ideia da situação. Então eu acho que tirar dessas pessoas que optam por um meio de transporte, a possibilidade delas usarem esse meio de transporte a qualquer hora do dia ou da noite é inviável. Eu acho que é contra a democracia. Eu acho que tem sim que estabelecer regras, tem que mudar determinados meios de transporte aí, principalmente os horários de transporte de cargas e de veículos pesados com cargas. Eu acho que tudo isso tem que ser mudado. Alguma providência tem que ser tomada. Agora, tirar os ciclistas da rua não é a solução, acho que não é esse o caminho. Acho que sim, tem que se fazer conforme o diretor-presidente do Detran traz para a gente, dizendo que vai começar agora a fazer os testes da legislação para os novos condutores com bicicletas, com o pessoal que está ali atuando na rua com bicicleta e isso é legal. É legal para a gente aprender a respeitar e aprender a conviver com o ciclista. Agora, tirar o ciclista das ruas não é democracia. Vamos lá, são 11 horas e 26 minutos. Você que está aí do outro lado acompanhando a gente, esse é o programa da comunidade esperando pela sua ligação. Vamos fazer o seguinte, você ciclista que está em casa hoje, já foi dar aquela pedalada, já está voltando para casa, está acompanhando o programa da comunidade, liga para mim que eu quero ouvir sua opinião. Eu não ando de bicicleta na rua e não uso a bicicleta como meio de transporte. Nada melhor do que a gente abrir os nossos telefones 3307-3951 e 3307-3952 para o pessoal que usa a bicicleta como meio de transporte opinar nesse dia de hoje. Porque eu já vi gente na rua quando estava vindo para cá andando com a sua bicicleta e com a sua magrela. Então vamos lá minha gente que a gente está aqui é para isso. Antes de você ligar ou enquanto você se prepara para ligar, o pessoal está preparado aí? Vamos lá? Só na caixa, a gente vai para um rápido intervalo, daqui a pouco a gente está de volta. Toca minha gente! Hoje o céu se abre para derramar Sobre os corações toda a graça Eu também quero me derramar de todo o meu coração Nos braços do Pai Vem, Espírito Santo Vem, Espírito Santo Vem, Espírito Santo Hoje o céu se abre pra Deus Sobre os corações toda a graça do Pai Eu também quero me ver De todo o meu coração Nos braços do Pai Vem Espírito Santo Com o meu poder Tocar meu ser Fluir em mim Espírito Santo Com o meu poder Tocar meu ser Fluir em mim Hoje eu posso ser um novo homem pelo teu poder Renascer Hoje eu posso ser um novo homem pelo teu poder Renascer Hoje eu posso ser um novo homem pelo teu poder Renascer Renascer Hoje eu posso ser um novo homem pelo teu poder Renascer Hoje eu posso ser um novo homem pelo teu poder Hoje eu posso ser um novo homem pelo teu poder